Música Olá galera, muito bom dia Está começando mais um Dicas em Pescas Depois de um breve período sem gravar Por causa da minha mudança de cidade Mas hoje estou voltando Ativa, com um pouquinho mais de dificuldade Para fazer por causa dos horários E tudo mais Mas a gente vai tentar passando Várias dicas para vocês Então vamos lá Hoje eu vou mostrar para vocês Como é que vocês podem fazer G-heads Assim, com anti-enrosco Usando materiais básicos E funciona muito bem Eu já estou com um pronto aqui Só para demonstração Está vendo? Ele já pega, já bate, já solta E se passar por alguma galhada Ele passa fácil O material que eu estou usando É uma linha 0,60 de nylon preta Essa é para mais visualização Mas vocês também podem utilizar Fluor carbono Para aqueles restos Quando a gente corta E acaba sobrando Multifilamento também Um pedacinho da carretilha É um pedaço que sobra no carretil Você pode guardar E pode utilizar também Tá ok? Então vamos lá Já falei do nylon Já falei da linha de multifilamento Também uma cola para poder auxiliar Se vocês quiserem também Vocês podem colocar O termo retrátil Para dar um acabamento melhor Mas eu não vejo necessidade Porque o camarão vai cobrir Então não tem muita coisa E não é para comércio É mais para a gente mesmo usar É um modo mais barato Você fazer um gig head com anti-rosco Vamos lá então gente Vamos começar Bom, é o seguinte Primeiro de tudo Você vai pegar aqui A linha No caso O tamanho Mais ou menos Que você acha que você vai utilizar Na hora O tamanho do seu gig head Você dá uma medição aqui assim E onde vai fazer a cor Tem que ser um pouquinho maior Tem que ser um pouco maior Tem que ser um pouco maior Dá uma dobradinha aqui na ponta Ok? Só para marcar Aí você faz isso aqui O pessoal usa muito É o arame, né? Mas como a gente não tem o arame A gente vai usar O próprio nylon E funciona muito bem Tá gente? Uma enroladinha boa Certo? Corta aqui o excesso Para ficar muita coisa Atrapalhando Tá vendo? Eu enrolei Ele vai ficar assim Fixo Com uma dobradinha Que é assim na ponta Certo? O que você vai fazer? Deixa eu já trazer O meu multifilamento para cá Para não me atrapalhar Aqui assim Vai colocar ele bem aqui Nesse Nessa haste Para ele se segurar Aqui Assim Ok? E vai fazer a curva Vai fazer a curva Aqui assim Certo? Bom Ele correu Então você ajusta Tá? Ele coloca Vai colocar na haste Certo? Não é não Quando passar Numa galhada Aqui assim Ele já vai sair fora Ele já vai sair fora Não vai prender Quando o peixe der o bote Ele solta Tá? Bom Essa é a primeira parte Você mediu Tá vendo? Tem Tá dando pressão Bonitinho Tá tudo certinho Ok? É isso mesmo Aí o que você faz? Você libera aqui Né? Esse tá para ver É solto É aqui Pega bem aqui Aqui ó Agora É onde a gente vai usar O multifilamento Sem deixar correr Passa ele para cima Ok? Segura o nero Na parte de cima Aqui assim Segura ele aqui Para não correr Tá? Pega o multifilamento Assim Tá vendo? Dá bastante volta Para ficar bem firme Tá? Bem firme mesmo Fez isso Você vai matar Isso aqui agora Tá? Como é que você vai matar Esse nó? Um nó cego Pronto Tá feito Cortou Corta aqui O nó Cortou O excesso Também do nero Pengente Assim Para não atrapalhar A entrada do camara Aí ó Confere Vai ficar assim Tá? Então Fica bem fácil De não prender Aí você vem aqui E bota a colinha O pingo de cola Por quê? Para ele não rodar Né? Um pouco de cola Aqui assim Só para o O antirrosco Não rodar Tá? Dá uma seguradinha Para secar E tal E tal E tal E tá pronto Tá? Vou colocar aquele nero lá Que já tá seco Para mostrar para vocês Aqui ó Como é que fica Tá? É aquilo que eu falei Quem quiser Quem quiser Quem quiser aí colocar O termo retrátil Para ficar mais bonitinho E tal Tanto faz Tá? Eu não vou colocar Para mim não tem necessidade Aí você abre ele aqui Né? Esse aqui vai sair Aqui assim Vamos lá Pega ele aqui Camarãozinho Como se fosse Iscar normalmente Tá? Esse camarão tem que ser muito bom para iscar E vai certinho Vai escando Vai escando Tá sendo o que eu queria E pronto Tá feito Camarão tá escado Tá? E com Meu antirrosco Ok? Então essa é a dica de hoje Tá gente? É Você pode aproveitar aí Seu nylon Ou seu fluorcarbono Guarde ele aí Não jogue em qualquer lugar Coloque aí No seu giri red E vai pescar Pescar nas galhadas Aí Em pedrais E vai evitar Pelo menos Uns 50 60% De perda Aí do seu camarão Né? Pra você usar muito bem Pessoal Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir a nossa página no Facebook Dá uma olhadinha no nosso site RivaldoRibas.blogspot.com.br Baixa o nosso aplicativo aí App Dicas de Pesca Tá aparecendo aí Na sua tela E também Se quiser me seguir aí No Instagram Rivaldo Anderar Dicas e Pescas Ok? Um abraço pessoal Tchau, tchau Tchau